Salve rapaziada, como é que vocês estão? Mais um Três Pontos Responde Pra quem ainda não conhece o quadro, é o quadro que os membros do canal mandam perguntas E a gente tenta responder algumas curiosidades aqui que os membros que fazem parte da nossa comunidade eles tem Não deixe de virar membro do canal, faça parte da comunidade do canal Três Pontos Você tem uma série de situações, informações em primeira mão, grupo de resenha muito irado E uma outra série de vantagens, a gente tinha trailerzinho na frente da baixada ali pra promoção de shopping Então assim, a gente tem nossos benefícios, tá ligado? Vale a pena E pra quem quiser colaborar, aqui do ladinho, na real, aqui do ladinho Ah cara, aqui ó, onde eu tô apontando agora Tem o QR Code pra você colaborar com o Pix, você pode ajudar também com aplauso, enfim, com valeu E é muito útil, tá? A sua ajuda é muito útil Mas vamos lá, porque hoje tem boas perguntas, inclusive tem a nossa pergunta KTO, tá? Tem inclusive a nossa pergunta KTO Número 1, Vitor Roque volta como titular do Atlético da Seleção Sub-20? Cara, eu acho que essa não é nem uma grande questão, sabia? O Pablo, ele pode estar bem, já são cinco participações em gol em três jogos É realmente muito relevante esse início do Pablo no começo de temporada É importante que a gente tenha o Pablo bem Até pra virar uma alternativa tática, sabe? Durante 2022 se pediu muito Vitor Roque e o Pablo jogando juntos Então pode ser uma situação pra 2023 Pra você ter um cara ali muito capaz de Prender a defesa adversária, dando mais liberdade pro Roque Mas assim, eu acho que o Vitor Roque é titular indiscutivelmente Até porque a gente sabe que o Vitor Roque em algum momento vai deixar o Atlético A gente tem que usufruir o máximo dessa capacidade técnica do Vitor Roque Não faz sentido deixar o Vitor Roque no banco Eu sei que o Vitor Roque em alguns momentos da temporada passada ficou no banco Em alguns momentos eu descobri que até foi pra poupar o garoto Que ele não tem a rotina física que chamam de um jogador do principal Então ele ainda tá se acostumando com o nível de exigência Com a quantidade de jogos um atrás do outro Porque ele sai de uma base, de um sub-17 Onde é menos pegado o jogo Onde ele sofre menos entrada Onde ele tem menos desvantagens físicas Vai gerar o principal, né Número 2 Eu achei uma pergunta muito boa, tá Somos a melhor escola de goleiro do país? E eu fui pensar Ultimamente quem tem grandes goleiros O Palmeiras, historicamente, é uma escola de goleiros muito relevante, né Palmeiras já teve Emerson Leão Palmeiras já teve Marcos Agora vive essa fase maravilhosa do Everton Mas acho que fica ali Atlético, Palmeiras, o Inter tem uma escola de goleiro boa Nos últimos anos não vem se destacando Mas historicamente tem uma escola de goleiro ali com manga e tudo mais É um time que tem um bom repertório de goleiros E sabe, o próprio Flamengo, cara O Flamengo recentemente teve o Júlio César O Flamengo tem aí o Diego Alves Que foi um grande goleiro ali em algum momento Tem o Santos agora Mas escola de revelar goleiros Botar goleiros pro mundo Acho que fica entre Atlético e Palmeiras, cara Sendo bem sincero Acho que fica Atlético e Palmeiras Número 3 Zé Ivaldo merece mais a titularidade que o Pedro Henrique? Não, não acho que mereça Pra gente não cometer mais um erro Porque o Pedro Henrique, ele assumiu essa titularidade Sem merecer Agora a gente tem um cara que não sai dali nem ferrando Sabe Acho que o Zé, ele tem que jogar A gente tem a certa expectativa ali De ver o Zé jogando contra o O Foz do Iguaçu Sabe Pra aí ele conquistar no campo Acho que a partida aí Pode vir a ser uma situação Mas Até agora eu não acho que o Zé tenha feito Pra nada Pra virar esse titular absoluto, né? Número 4 Pedrinho tende a melhorar Ou o Fernando vai ser titular absoluto? E eu acho que os dois, cara Se eu pudesse dar um palpite hoje, né? Porque, enfim Acaba sendo um palpite Eu acho que os dois Eu acho que o Pedrinho, ele tende a melhorar Acho que o Pedrinho tende a virar Um lateral mais completo Um lateral melhor mesmo E eu acho que o Fernando Ele vai ser titular absoluto Então, assim Acho que o Fernando Ele é mais seguro Acho que o Fernando Ele é mais maduro Acho que o Fernando Ele tá num momento diferente da carreira Sabe Então Número 5 Joaquim ou Bernardo? Quem é o melhor pro Atlético? Eu vou contextualizar pra vocês Que não necessariamente Todo mundo sabe dessas negociações O pessoal do Globo Esporte Deu que o Atlético Sondou Buscou Conversar ali com o Joaquim Zagueiro do Cuiabá Destaque no último campeonato brasileiro E eu Junto com o Vinicius Furlan Consegui a informação Que o Atlético Conversa Ainda mantém conversas Com o Bernardo Chapo Zagueiro destaque Do Ituano Na Série B Da temporada passada Zagueiro muito alto Zagueiro muito bom No jogo aéreo Acho que os dois Têm esse Aproveitamento positivo No jogo aéreo Então Assim Qual é a melhor opção? Se eu pudesse apostar Eu apostaria no Bernardo E eu acho que assim O Joaquim Ele se favoreceu Sempre muito Pelo fato do Cuiabá Jogar em bloco baixo Do fato do Cuiabá Jogar defensivamente Muito bem protegido Fazendo um grande Campeonato Brasileiro Sim Mas o Pedro Henrique Também fez um grande Campeonato Brasileiro Assim O Bernardo Chapo Mostrou capacidade de construção O Bernardo Chapo Foi um cara que jogou A maioria dos jogos Na Série B Então Tem uma rotina ali De jogos É um cara mais alto Eu acredito que seja mais alto E tá num preço melhor Então Eu acho que Entre as duas situações Muito por uma desconfiança Que eu tenho Em relação ao Joaquim Eu acho que O Bernardo É uma melhor opção Qual o grande motivo Pra melhora do Canob Caramba Excelente pergunta também Qual o grande motivo Pra melhora do Canob Eu acho que Mais Assim Acho que ele tá tendo Mais calma Acho que ele tá tendo Mais calma Pra decidir os lances ali Óbvio que tem Uma questão Do Canob Ter jogado machucado Durante boa parte Da temporada passada Mas eu acho que É um Canob mais adaptado Um Canob mais entrosado Um Canob mais calmo Um Canob Com nível de enfrentamento Menor Acho que você não tem Só um motivo Sabe Acho que você tem Vários motivos Acho que você tem Vários motivos Pra ver esse crescimento Muito bem vindo Do Canob E agora rapaziada Vocês sabem que Todo quadro 3 pontos responde Tem A nossa pergunta KTO Que é uma pergunta Voltada ao mundo Das apostas Lembre KTO A melhor casa De apostas De todo o Brasil Com as melhores odds Os melhores mercados E tá acompanhando O fracão Bem de pertinho E a pergunta Da KTO Dessa semana É a seguinte É melhor apostar Em gol No primeiro Ou no segundo Tempo E é uma É uma pergunta Muito boa Porque quando você Aposta em um gol Localizado Em um dos tempos A tua odd é maior Porque se você For lá Atlético E Foz do Iguaçu Mais 2 gols e meio A odd deve estar 1 e 40 1 e 50 Se você for lá Atlético E Foz do Iguaçu 2 Mais de 1 e meio Só no primeiro tempo A odd vai estar lá Pra 2 Ou só no segundo tempo A odd deve estar ali Em 80 Então você Quando escolhe Um dos tempos E acerta Você tem muito mais A ganhar A receber Melhor apostar Em gol No primeiro tempo Ou no segundo tempo Em campeonato estadual A minha teoria Quando você tem Um time muito favorito É gol no primeiro tempo Sabe? Porque você tem ali Um contexto Que naturalmente O time vai impor Um ritmo Mais forte No começo do jogo E vai fazer os gols O Atlético Por exemplo É um time que Nas 3 partidas Fiz gol no primeiro tempo Se eu não estou enganado Então acho que tem Muito valor ali No segundo tempo Eu acho que É mais pra jogo Mais equilibrado Jogo ali Que não vai ser fácil Sai gol Não vai ser tranquilo Sai gol Então fica disputando 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 Até O gol sair Mais pra segunda etapa Sabe? Então assim Se eu pudesse apostar Foz e Atlético Eu apostaria Em gol no primeiro tempo Tá? E lembrando Usando o código Três pontos Você ganha 20% De bônus No seu primeiro depósito Na KTL Beleza? Então vamos lá Número 8 Como a mudança De estilo de lateral Pode afetar O esquema de jogo Do Atlético Trazendo o Fernandinho Mais pra base Tirando o Terence Da zona de conforto Onde ele rende mais Explicando né Você perde um Abner Construtor por trás E você obriga Seus volantes A descerem Participar mais Dessa Dessa construção De origem de jogada Então acaba Ficando um cenário Ali que você Precisa repor Você perdeu Um Abner Muito bom Nesse sentido Nem Pedrinho E Fernando Fazem essa movimentação Então acaba Sobrando Pro Pro Fernandinho E pro Eric Descerem Pra fazer essa movimentação Eu acho Que É muito disso Assim Você vai Mudando as posições Os pontos Acabam vindo Pra dentro Não vai ser fácil Não cara É um posicionamento Que não vai ser fácil Não a gente Tem que ficar bem atento Ao posicionamento Terence Inclusive no próximo jogo Mas é mais ou menos Por aí Cristian realmente Não tem moral no Atlético Eu acho que não tem Morar forte Eu acho que assim Muitos consideram Cristian titular absoluto O cara que tem que Estar sempre jogando Não acho que seja Esse jogador Acho que é um jogador Que é bem avaliado Mas assim Como outros São bem avaliados Acho que tem uma Questão física O Cristian não é tão Forte fisicamente Pro modelo De jogo Que o Atlético opta O Atlético pode encontrar Outro recurso Do peso Do Fernandinho Acho que tem que Se ter muita calma Pra encher o elenco De medalhão Não acho que seja algo Que o Atlético Ele precisa focar Nesse momento não Gosto desse perfil Gosto desse perfil De grupo jovem Gosto desse perfil De grupo mais Mais Assim Podemos dizer Competitivo A juventude Te dá mais vigor A juventude Te dá mais competitividade Sabe Então Isso tudo é importante Pra um time Que precisa correr muito Precisa combater muito Precisa competir muito Valeu pessoal Tamo junto é nós Tchau 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 Tchau